Rapaziada, tamo com fungo na lente aí já tem um tempo, tá? O cara não consegue trocar a lente, eu também não tô com nenhum puto, mano. Eu não tô com um puto de um centavo pra poder ajudar nessa lente aí, entendeu? E outra coisa, a gente tá pouco se fudendo pra qualidade. Ó, tamo aqui na batalha de MC, como é que é o nome? Como é que é o nome do evento? Vai, vamo várzea, vamo esse vídeo, várzea. Vamo foda-se. É que eu não lembro mesmo. Como que é o nome? Tu não lembra? Caralho, que vergonha, mano, mas eu vou botar no ar, eu vou botar no ar. É o MC, o bagulho, é, batalha contra a fome aí dos MC. Não, sim, a causa é nobre, batalha contra a fome, a gente só quer saber o nome. É. Não quero errar por isso, tô pesquisando aqui. Qual o nome aqui do bagulho? É, Birubiro do Biruleibe. Ou é o Quero Quero do Biru Quero. Eu sempre confundo os dois. O vídeo já começou escroto, tamo no engenhão, tá? Mostra aqui o gramado, filma aqui tudo, documenta. Documenta, irmão. Gramadinho. Sintético? É sintético o gramado? O gramado é sintético? Sintético, sintético. Caraca, eu jurava que era gramado... Grama, né? Grama normal, mas acho que é sintético mesmo. Eles não fazem mais campos assim, oficiais com gramado... Melhora bastante, né? Melhora, né? A corrida da bola, a pegada... Entendi. Obrigado, tá, meu irmão? Qual é teu nome? Maia. Maia que tá aqui trabalhando aqui, ó, fazendo câmera de baixo de chuva, tá? Valoriza, tá? As imagens que você vê aí, ó. Valeu, é do Maia, é do Maia, é do Maia. Já expliquei, já falei o nome do negócio? Qual é o nome do evento, meu lindo? Desafios dos MCs contra a fome. Vamos fazer um festão reunindo artistas, amigos e fãs para um jogo e arrecadar algumas toneladas de alimentos. É isso. Então é desafio dos MCs. Pô, mas tinha que ser futebol, o que que foi? Não, eu ia falar pra tu lá, nos Gandula lá. Do quê? Nos Gandula lá. No quê, do Lala? Nos Gandula lá. Pfff! Lembrando que a gente chegou na hora do intervalo, então... vocês vão ter metade do jogo só. Parece que tá 1 a 0 São Paulo. Foi como? Como é que foi? Foi o gol de pênalti. O zagueiro deu mole aqui, deu um carrinho dentro da área, foi pênalti. 1 a 0 São Paulo. Infelizmente o Rio de Janeiro tá perdendo, mas vamos vindo com tudo pro segundo tempo. Dá o custo pra pau. Cara, veio convidar pra gente fazer aquela comida lá no programa. O que que tu quer fazer? Qual comida que tu quer dar? Canebo e quiabo. Canebo e quiabo. Vai pro reto? É bom. É bom pra caralho. É, pô. Só me chamar, filho. O molho pardo. O molho pardo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O molho pardo. Não pode matar uma galinha, não, não. Uuuu! Uuuu! Ai, 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 ai. Vou cair. Me segura, me segura, me segura. Me segura. Ai, caralho! O que é isso? Joga pra lua que é sucesso! Olha só. Vou bater agora um pênalti. Se eu tivesse no time do Rio, não tô. Infelizmente tô fazendo só a reportagem. Que iria tá jogando pelo Rio. Por isso que tá perdendo. Vai! 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 Vem! 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 Eu não sei o que aconteceu, acho que eu peguei muito embaixo. Peguei muito embaixo. Vambora, vambora, vambora! Estão expulsando a gente! Estão expulsando a gente! Vai dar Rio ou não vai? Eu sei que tu não pode ser parcial. Moleque, eu andei essa porra toda com o fio na mão pra ver o cara bater o dedo de cara isolando a porra da bola. Mandou lá no meu pai. Meu, e o pior é que eu mandei sério. Mandou sério. Aí, deu a vida. Moleque, eu tô todo enrolado. Tô mandando embora da casa da TV por aquela merda que eu fiz aqui, ó. O cara tá todo fodido, tá carregando pra mim. Puta que pariu! Filma aqui! Filma meu cabumem! Filma meu cabumem! Vamos fazer um pouquinho de raposa doidão à viva aqui na casa? Vamos, vamos, vamos. Pronto. Tô aqui com ele, Lil Vinicinho. Fala, paizão. Tranquilo? Tranquilo, rapaz. Caralho, tu vai bugar, porque eu vou te entrevistar e tu vai me entrevistar ao mesmo tempo. Eu também não tô bugado, nem reporta os outros. Só dançarino. Vai ficar uma merda isso. O Rio vai ganhar, tá? Tô pedindo pra dar uma dançadinha. O que que houve com o olho? O que que houve com o olho? O que que você quer... Qual foi aí, ó? O olho tá fechado, o que que houve? Tá aqui com o Tersol? Tô aqui com o Bim. Esquece, tá mozinho, ó. Pegar esses caras aí que o bagulho tá complicado. Então, voltando agora de segundo tempo. Os caras já tão no campo. O Rio tá tomando chumbo, né? É, mas eu passei a instrução aí pra rapaziada. Não sei se eles escutaram muito. Qual foi a instrução, mais ou menos? Pra galera saber. Quebrar. Quebrar. Eu te amo. É. É. Também passei a instruçãozinha ali pro juiz. Acho que agora ia vir um pênalti pra nós, tá ligado? Tentando ajudar o Ruan, mas tá difícil. Nem nós conseguimos comunicar mais. Técnico sonho. Caralho. Mas deixa eu ir pra cá ainda. A gente se derrubou. É, tem que ver. Não, ele não. Toma aqui com o homem. Moleque. Tu é o técnico, moleque. Sou o técnico, moleque. Então explica aí a tática, irmão. Tá dando tudo errado, caralho. 4-4-2 a tática. Mas os cara, porra, tá cagando no pau. Os cara tá cagando pro que tu falou? Pô, os cara tá cagando no pau, isso sim. Mano, tá dando uma merda. Ó, tá dando uma merda. A rapaziada do Rio tá puta. Esse bagulho de bolacha e biscoito. Vai dar bolacha? Vocês vão deixar essa porra? Eu tô... Viajei, viajei. Liga. Viajei o cara, mas... Vai, dá nó, mano. Os cara de São Paulo, vai pegar agora. Segundo tempo também não tem essa, não. É. Sabe como é que é, né? O juiz ali também deu uma ideia nele, tá? O juiz tá de man... O juiz tá de mancada, cara. Deu foi pênalti que nem foi. O juiz tá é mandado, porra. Como que é o nome dele? Também não sei, né, chefe. Vai entrar agora? Como é que tá isso? Ah, isso aqui é um... É uma... Vai entrar aí dentro. Ele meteu essa mesmo? Ele meteu essa ali? Vê aí, produção. Tá sujo aqui, leque. Tá sujo aqui. Caralho, veio de quebra de expectativa, velho. É... Não fez a brincadeira até o final. Nunca faça. O que é que teu inimigo tá achando que você vai fazer? Faz um... Tá querendo entrar numa entrevista pra me apagar? Reserva de magrão. Querendo me apagar? Tamo aqui com ele, que tá na organização. Tudo bem aí? Tudo certo aí? Tá rolando tudo bem? Tá tudo nos conformes. Graças a Deus, tudo... 100% Se alguém fizer merda aí, o que que acontece? Tem que sair, né? Não pode, né? Aqui a gente tá pra se divertir. É tudo contra a fome, pra poder as pessoas... ajudar as pessoas nesse Natal aí. Arrecadou muito? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu padrinho. Bom trabalho, tá? Meu padrinho tá trabalhando aqui. Faz aí tua venda. Beleza, meu irmão? Beleza. Tranquilo? Pensei que ia me deixar de cheirar. Tá maluco? Tá maluco? É água que tem que ter, filho. Ô água, não tem jeito. Joga aqui no meu... Hidrata duas vezes a mais. Embalagem reciclável. Vai, vai. Estentabilidade. É isso. Além de tudo... É igual um bezerrima, mano. É igual um bezerrima, mano. É igual um bezerrima, mano. Imagina... Imagina se eu caio de boca na tua pica. Me passei? Tamo com ele, legal da Bele. Ferro, rapaziada. Nós... Como é que tá o jogo aí, mano? Tamo tomando... Tamo tomando chumbo, né? Tamo tomando não. Tava torcendo pro São Paulo, pô. Não, eu viajei. Foi pela gracinha. Viajou muito. Porque é piada. Porque foi piada. Horrível, pô. Diga de passagem, né? Pô, porque eu esperava que a galera fosse ver. Caralho, ele é do Rio e tá torcendo pro São Paulo, porque achei que ia ficar engraçado. Viajei, velho. Viajei. Muro. 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 Sorri de janeiro pra caralho. Mas vai virar, sabe por quê? Porque a gente vira na força do ódio, pô. Os caras já tão aí com a tática de pegar geral. Não dá, mané. Vou falar pra tu. Os caras do ataque dos amigos lá de São Paulo são tudo gente boa, velho. Tu tá com vontade de dar uma porrada nos caras, mas os caras tá maneirão. Fala, pô, como é que tá tua família? Bah. Como é que tu vai bater num cara desse? Não dá, velho. Não dá. Não dá, mané. Fora aquele cara. Eu quero que tua família se fuda. Aí tu pega ele. Mas quando o cara pergunta pela tua família, aí tu fala assim, caralho, cara, se importa é com a minha família. Como é que eu vou dar uma porrada nele? Aí não dá pra dar uma porrada. E sem contar que o jogo tá maneiro. Não tem ninguém desleal, tá ligado? Claro, o bagulho tá maneiro, mano. Ah, então é isso que importa. Não, não tá muito maneiro não o que nós tá perdendo. Eu não gosto de perder, mas faz parte. A vida é assim. Eles precisavam falar uma merda pra gente mesmo. Eles tão muito humildes, né? Eles... Eles tão... Eles tão muito humildes. Esse é o... O ponto. Esse é o ponto. Se viesse grandão, marrentão, aí tipo assim, a bronca deles ia incendiar nosso ódio. Mas como eles tão muito humildes, nós também não tá conseguindo ativar o modo do leão favela do rio, tá ligado? Tá entendendo? Não tão conseguindo ativar o urso, tá ligado? Mas suave. Bravo, bravo. Valeu, molequim. Valeu. Descansa lá. Lançou. Vai filmando. Toma nota. Maneirinho. Perdeu a bola. Fez uma falta ali. Maneirinho agora. E primeira mão. Dá o zoom. Dá o zoom. Dá teu zoom máximo. Tem bom zoom isso aí? A lente toda fodida com fungo, né? É isso que tu entrega pro meu público, irmão? Ó, o maluco foi pro caralho ali. Ó. Galera mandando o juiz tomar no cu. Gente, é pela fome. Tamo aqui com o meu padrinho. Pode falar aqui rapidinho, Lec? Posso. Gandula? Gandula. Muita bola fora? Demais. Caralho. Tem que ficar antenado, né, mano? É. Mas se rapidinho... Se não, a gente dorme aqui. Exatamente. Ainda mais num jogo merda desse. Não, até que tá legal a rapazeira. Tá pegado? A rapazeira tem um bom nível aí. Tô vendo. Você se fudeu. Mas você vai dar a volta por cima. Fica tranquilo. Vamos fazer aquela matéria que o gol rola e o cara vem tranquilão assim? Então saiu o gol. Vamos lá? Vamos tentar? Não tem jeito. Esse foi o... Batalha de MCs? Não. Desafio dos MCs. Desafio dos MCs. Desafio dos MCs. Esse é o Batalha de MCs contra a fome. E agora acabou de sair um gol. Nada ainda? Esse é o Bat... Esse é o Desafio dos MCs. Esse é o Desafio dos MCs contra a fome. E agora acabou de sair um gol. Ainda nada, né? Vamos tentar mais uma. Esse é o Desafio dos MCs contra a fome. E nesse exato momento acaba de sair um gol. Que merda! Vambora! Vem moleque! Vem, 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 vem! Corre filha da puta! Corre filha da puta! Corre filha da puta! Olha lá, o goleiro saindo do gol pra vir me abraçar! Tu tá no gol do São Paulo? Eu tô no gol do Corinthians Ah, para E aí, moleque? Te amo Também Vamos ganhar? E os talaraicos? Vamos abraçar os talaraicos? Por favor Por favor Te amo, depois de... Também É nóis Quem é esse maluco? Olha lá O Rio acabou de fazer o gol Olha lá, olha lá, olha lá Mostra lá, mostra lá Acabaram de empatar O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Gol do Pose Gol do Pose? Gol do Pose Gol do Pose, de pênalti Porra, animal rapaziada é pênalti Entendeu? Que jeito, caralho Foi na hora que eu fui lá na galera, caralho Caralho Tá tendo ali um debate Vamos entender o que tá acontecendo aqui Vem aqui Pôs o MC Daniel ali Se enrosnando Tá ligado? Tá ligado? Isso aqui é Rio, porra Falou pra falar do Chapakete Falou pra falar Toda hora que eu venho pegar a confusão Os caras me expulsam Porrada, porrada Porrada Tá tendo porrada? Tá, tá Tendo porradeiro, porradeiro Como é que tá? O Caneta também foi jogador Caneta azul Não, o Caneta do time é azul Também foi jogador É o Caneta azul então Aí ele pode jogar Caneta azul Você vai fechar Você vai fechar o volante E eu vou liberar o Cachorreiro um pouco O Cachorreiro vai meter esse gol O Cachorreiro joga pra caralho Mas ele não é marcador, tio Entendeu? Aí, nós levou o nosso nervosismo pro cara, viado Mas vai acalmar, mano Fica firmão Pode ficar firmão Olha lá, mostra lá Eles debatendo ali e tal O clima tá tenso Tu conseguiu entrar ali na hora da confusão, certo? Sim, entrei E tentei apurar o que houve ali Então, você como um bom jornalista Eu vi e fiquei tranquilo até Foi até bom Porque eu falei Porra, não vou entrar nessa porra não Vou deixar o Lil Vinescim E passar o que tava acontecendo O que que tava acontecendo? Então, tem um jogador que tava jogando ali No time do Rio E segundo os jogadores do time de São Paulo O short dele tava marcando muito Né? Isso tava tirando o foco ali Da galera Não tava desenvolvendo bem o futebol E isso atrapalha, né? Evento bem eficiente O cara vem armado, né? Vem com um bazucão aí Na cueca E isso é um perigo até pra gente Tá aqui trabalhando Ali, ó Filma ali Pose machucou ali, hein? Tá tendo substituição Vai mostrando tudo Vai mostrando tudo Puta que pariu Deu merda agora Pegamos um furo aqui, hein? Pose Vai sair de campo MC Daniel tá aqui, ó Estressadaço Vamos pegar esse conteúdo Não, pô Não é pra jogar Eu combinei com ele, mano Eu combinei com ele Entendeu? Mas você entendeu? Eu combinei com ele, pai Eu combinei Não, pai Eu combinei com ele Prazer, água Tá sério, cara Tô ligado, tô ligado Maguro, tá sério Chega aqui, pega aqui, pega aqui O time do Rio de Janeiro Está preocupado Porque o atacante principal Perdão, perdão, perdão O atacante principal deles Foi lesionado Alguém tem algum doce aí, mano? Tranquilidade, meu padrinho Prazer, pai Prazerzão Felizão aí, tá? Que tu tá jogando Vai voltar? Tá sentindo que vai voltar? Se tiver perante Eu vou ter que voltar Tem que ser você, né, moleque? Caralho, que isso Bateu muito bem, mano Só corte voando Só corte voando Internet Só se falha outra coisa Alguém tem um doce aí, mano Prazerzão, tá? Olha o par, mano Dá pra me levantar Vamos deixar ele aí Deixa ele aí, deixa ele aí Vem comigo aqui Tá aí, ó Lesionado Todo mundo se perguntando Vai ter jogo ou não vai ter jogo? Vai ter jogo? Vai ter jogo? A grande mídia tá aqui Apurando tudo Meu padrinho fazendo todas as imagens As tomadas, é importante Se a bola vier Eu vou pegar pra mim Arriscado, hein? Que isso? Acabamos de tomar mais um O Rio de Janeiro tomou bola Pessoal desesperado Porque São Paulo acabou de botar mais um Mostra lá, o pessoal gritando lá Olha lá, olha lá, olha lá O vai perder, o vai perder Sai, porra Sai, porra Daqui tudo Pode, porra Olha só Que isso de bom Errou Ó, tu não fica gravando Isso aí não, hein, rapá Tamo documentando tudo, filho Vai virar, porra Vai virar, caralho Vem comigo Vem comigo Bota meu mesmo Do vai virar aí, editor Será que ele botou? Vou ficar mais um pouquinho Pra dar ponto de corte Acabou? Acabou, mano Acabou, ia ser muito mais foda Se o Rio ganhasse Eu sou muito pé frio Eu falei que eu tinha que fumar Um varejinho Antes do bagulho Pode me jogar hate Pode me jogar hate Quero dislike aqui Meta de dislike O que você tem a falar Sobre o jogo aí, cara Hoje aqui Irmão Eu tava torcendo pro Rio ganhar Mas só que a pressão Tava muito grande Tá ligado? Mas os caras jogou bem, pô Foi pra cima Mas no finalzinho Tomou bola E aí? O catch, né? Faz parte, né? Mas os caras jogaram bem, né? Importante agora É a revanche na próxima Entendeu? Se eu tivesse Numa posição ali Lateral esquerda Até meio campo ali Ia ser bem pior Fim de jogo aqui no Newton Santos São Paulo no finalzinho Desempatou Eu tava esperando Que fosse uma disputa De pênaltis Pra finalizar Em grande estilo Com vitória do Rio de Janeiro Vocês sabem que eu sou carioca Vou passar por debaixo Vou passar por debaixo Manter a seriedade Que tá dando merda Fim de jogo Aqui no Newton Santos Tô puto Tô puto Churrasco Tá mal de cabeça Aqui, ó Foi assado O churrasquinho Foi assado Pô, mano Felizmente não deu Não foi esse resultado Que nós esperávamos, né? Mas Fazer o que? Acontece Respeito acima de tudo, né? Verdade Respeitar pra ser respeitado, né? Verdade Que não, pô Trabalha o trabalho Perdeu dinheiro No bagulho de aposta Não, não Graças a Deus Foi bem Fim de jogo Aqui no Newton Santos Uma confusão generalizada Tá todo mundo Avoroçado Tropa dos invasores Ei, depois de porra Ei, ei, ei Ei, ei Fechamos o jogo Tamo aqui com ele Que vai dar uma opinião MC Rook Meus amigos Não é atacante Não é atacante Você é goleiro Goleiro Foi feito Para Tá na baliza aqui, ó Tomando conta do gol E você quis dar de atacante Você vacilou feio E aprenda a receber crítica construtiva Que isso aqui não é crítica construtiva Que isso aqui não é crítica destrutiva Olha, o jogo foi entregue Perdemos o jogo Por causa de você, Smith E você agora tem a recuperação Vai se recuperar Porque você foi o causador da nossa derrota hoje PZ De olho no Smith Alô, galera De olho no Smith Se ele passasse aqui agora Tu pegava ele de porrada O Smith? Com a raiva que eu tô, meu irmão Acho que eu pegava ele de porrada sim Pode entrar pra cá Vem pra cá, Smith Já está Tamo junto Qual foi, qual foi? Ih, caralho Calma aí, leio Eu quero ouvir ao povo Eu quero ouvir ao povo Tamo chegando aqui na grade A galera já tá ensandecida Eu vou falar com quem precisa falar Levante, triado Motherfucker